Olá, alunos e alunas, estamos aqui novamente, eu e a Priscila, né, Pri? E nós vamos falar novamente o que a professora falou durante a semana, né, sobre probabilidade, tá? Vamos lá, pessoal, dando sequência. Determinando as chances de algo acontecer, olha só, a probabilidade tem a ver com isso, gente, olha só que bacana. Lembra das roletas, ó, no programa do Luciano Huck, que tem um programa bem legal que chama Roleta das Boas Ações, nós temos também no Silvio Santos a Roda a Roda, tem o Bingo, tá? Por quê? É uma probabilidade de sair um número tal que a gente queira, igual o Bingo, às vezes você está esperando um número para ganhar, a probabilidade de sair não é uma certeza, né? Nós esperamos que saia, mas nós vamos entendê-la. Continuando, no dado, e aqui a moeda cara e coroa, nós temos também o jogo, né, que as pessoas usam o baralho, né? A probabilidade é um ramo da matemática, que estuda maneiras de como estimar, de como nós vamos imaginar, né, a possibilidade, da chance de um determinado evento acontecer. Olha lá o exemplo. Em uma urna, existem 10 bolas idênticas, então tem uma urna com 10 bolas idênticas, aqui. Sendo que 4 bolas, ó, 1, 2, 3, 4, são vermelhas, e 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, são azuis. Qual a probabilidade de eu retirar com os olhos vendados uma bola azul? Vamos lá. Como nós temos um número, nós podemos fazer uma probabilidade. Se temos no total 10 bolas, no total, e somente 6 são azuis, a minha probabilidade, a chance de retirarmos uma bola azul, é de 6 em 10. Então, se nós analisarmos, eu tenho mais chance de tirar a bola azul do que a bola vermelha, correto? Porque tem 6 bolas azuis e 4 vermelhas. Continuando, né? Em uma sacola escura, então, olha lá, temos uma sacolinha escura, né? Lá dentro, a gente tem 3 bolinhas de gude, uma de cada cor, né? Olha lá, uma vermelha, uma verde, uma azul. Qual será a probabilidade de ser retirado, no caso, uma bolinha verde? Então, o que acontece? Ali é um pouquinho mais difícil, né? Porque temos 3 bolinhas, uma de cada cor, né? Se no total são 3 bolinhas de gude, somente uma é verde, a chance de retirar uma bolinha verde é de 1 em 3. Então, se temos 3, a possibilidade é só 1, porque só tem uma bolinha de cada. Certo? Aqui, nós temos outro joguinho. Se a gente jogar o dado, qual que é a probabilidade de obtermos um número ímpar, voltado para cima? Então, olha lá. Se um dado possui 6 faces, logo a quantidade de números que podemos ficar voltados para cima é 100. Então, olha lá. Um dado tem uma bolinha, um, o outro dado tem o 2, o outro 3, o outro 4, o outro 5, o outro 6, né? Então, há 3 possibilidades de termos um número ímpar. Por quê? Olha lá. 1, 3 e 5 são números ímpar. Então, ali dentro daqueles 6 dados, nós temos 3 possibilidades, certo? A chance de sair um número ímpar é 3 em 100, ou seja, 50%. Aqui, temos também uma outra caixinha, né? Uma caixa que tem 13 bolas e dentes, sendo 5 amarelas, 5 azuis e 3 azuis com uma estrelinha. Qual a possibilidade de olhos vendados a gente retirar uma bola amarela? Então, olha lá. Se temos 13 bolinhas idênticas e 5 são amarelas, a chance de retirar uma bola amarela é de 5 em 3. Porque ali dentro nós temos 13 no total. Então, a chance... E temos 5 bolinhas amarelas ali dentro. Então, a chance é de 5 em 13, tá bom? Essa foi a aula dessa semana, né? Que o professor passou para você. Continue realizando atividade, né? Tirando foto e enviando para o professor e tutor. Lembre-se, nós estamos aqui para ajudar. Mesmo a gente realizando atividade e errando, errando que a gente se aprende. Estamos aqui para tirar dúvida de vocês. Fique firme, não desiste. Estamos aqui por vocês. Até a próxima aula. Até a próxima. E vamos lembrar também que pelo WhatsApp, né, Priscila? Estamos à disposição. Vamos manter firme, como a Priscila disse. Até a próxima, pessoal.